O ponto central da psicologia Jungiana é o processo de desenvolvimento que Jung nomeou de processo de individuação, uma tendência que todo ser humano tem ao longo da sua existência. O processo este em que o sujeito se reconhece como ser único e diferenciado. É um caminho em direção à expansão da consciência, onde partes do inconsciente entram em contato com o ego. É um diálogo mais harmonioso entre o ego e o self, que é essencial para que o indivíduo tenha um encontro com sua totalidade. De acordo com Erich Neumann, uma personalidade assim sadia é sinônimo de um eixo ego-self normal e fornece uma garantia de que a relação compensatória entre consciente e inconsciente, que em certos distúrbios graves fica seriamente prejudicada, continuará funcionando em certa medida. De acordo com alguns pós-jungianos, o eixo ego-self seria justamente a relação de complementariedade e menos conflitante entre o ego e o self, possibilitando assim uma integração de vários arquétipos do inconsciente, como anima, animus, sombra, persona e entre outros. Isso fornece à psique uma composição mais integrada, coerente e criativa. E o conceito de individuação, também chamado de autodesenvolvimento, O sujeito é um processo complexo que se movimenta de forma espiral. Questões que foram vividas com mais impacto podem ressurgir com outra intensidade, dependendo do grau de expansão da consciência do sujeito. Ou seja, não se trata de algo fixo e estático, mas sim um processo um tanto quanto doloroso. Expericiando a individuação, o indivíduo reencontra a sua essência e se sente mais integrado e percebe uma vida adotada de mais sentido. Justamente, a falta deste sentido pode se configurar em vários transtornos, como por exemplo, a depressão. O grande vazio interno que nada o preenche. E o desbloqueio do eixo ego-self, segundo a psicologia analítica, nada mais é o resgate da alma, um olhar mais profundo e direto para o si mesmo. Individuação significa tornar-se um ser único, na medida em que por individualidade entendermos nossa singularidade mais íntima, última e incomparável, significando também que nos tornamos o nosso próprio si mesmo. Carl Gustav Jung O EU e o inconsciente Olá! É isso mesmo! É isso mesmo! É isso mesmo! Eu te provorei!